E os vereadores da capital votaram no início da tarde de hoje uma solicitação feita pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que pede autorização para a compra direta de vacinas contra o novo coronavírus. O repórter Luiz Vieira traz os detalhes, vamos ver. A solicitação foi encaminhada pelo prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, na segunda-feira, pedindo autorização para o Legislativo Cuiabano, para que possa, assim, fazer a compra direta de vacinas para a imunização contra a Covid-19, por meio de um consórcio formado por 1.703 pessoas com a coordenação da Frente Nacional dos Prefeitos. Há pouco aconteceu a votação aqui na Câmara de Cuiabá e acabou sendo aprovada essa solicitação feita pelo prefeito da capital. E sobre esse assunto eu converso com o vereador Juca do Guaraná, que é presidente aqui da Câmara de Cuiabá. Vereador, como é que foi recebida essa solicitação feita pelo prefeito? E qual o resultado da votação? Recebemos com bastante alegria, recebemos das mãos do prefeito na segunda-feira. O nosso desejo era, na segunda-feira mesmo, encaminhar esse projeto e aprovar. Mas por questões regimentais, o trâmite legal que tem que esperar 24 horas, hoje passou-se a data correta e hoje aprovamos esse projeto, onde concede para que o prefeito se una a esse consórcio de mais de 1.700 cidades, onde será imunizada mais de 125 milhões de pessoas. Essa compra, então, deve acontecer em conjunto por todas essas cidades e deve acontecer também a negociação feita direto por esse consórcio com os laboratórios para a negociação aí, para realizar efetivamente essa compra, né? É, obviamente terá alguém que vai representar esse consórcio, onde é mais de 1.700 cidades, quando essa quantidade de cidades, com certeza, preço é mais barato. Então, dessa forma, Cuiabá sai na frente, a Câmara de Cuiabá sai na frente, quero aqui agradecer os colegas vereadores que tão logo receberam a convocação para essa sessão extraordinária, fizeram o presente, o membro da CCJ, das demais comissões, que aprovaram os pareceres e que oportunizou a nós a votar esse projeto em regime de urgência. Presidente, há um receio por parte dos vereadores, ou há alguma informação sobre a disponibilidade de vacinas. O mundo inteiro vive hoje uma corrida, uma busca, né? Por vacinas para fazer essa aquisição. Será que vai ter vacina disponível? Com certeza isso caberá aos representantes do consórcio e com certeza vai buscar também nessa corrida que você mesmo mencionou aí para que Cuiabá tenha essa preferência. Muito obrigado, presidente da Câmara de Cuiabá. Juca do Guaraná, isso então, o prefeito deve anunciar, então, nos próximos dias, como é que irá acontecer essa negociação e, a partir agora dessa aprovação feita pelos vereadores, buscar esse caminho mais direto e mais curto junto ao consórcio para que seja feita essa negociação direta com os laboratórios. Com a imagem de Jadil São Paulo, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta, MT. Jadil São Paulo, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta, MT. Jadil São Paulo, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta, MT. Tchau, tchau.